Pare com a pornografia. Pare de se estimular vendo pornografia. Não faz sentido nenhum? Pensa comigo. Você está vendo cenas quase que impossíveis de serem realizadas. As cenas em vídeos pornôs são gravadas várias vezes e feitas de uma maneira que te deixa engajado e hiper excitado até o final. Vídeos pornográficos trabalham com alto estímulo sexual, muito difícil de se replicar na vida real. Tô dando as expectativas em torno do sexo irrealizáveis. Agora imagina comigo. Você só se masturba vendo pornografia e depois vai pro sexo real, com pessoas reais. A tendência é que não tenha o mesmo estímulo. E consequentemente terá uma menor excitação e uma menor performance. Ao se masturbar, recorra à imaginação ou contos eróticos e você vai notar a diferença na sua libido e na sua excitação. Te garanto!